Eu tiro a máscara, a máscara me veste, amigo do peito, distância, aperto, a que saudade eu sinto de antes, vazio, vazio, bolso vazio. Poxa, Otaviano, assim tá difícil, dá pra animar? Se dá pra animar, conta comigo! Se tá difícil, conta com a Unilever! Se a conta tá vazia, conta com a Unilever! Pra realizar seus sonhos, conta com a Unilever! É a promoção, conta com a Unilever! São 500 reais na hora, 10 mil reais por semana e 1 milhão de reais pra você nunca mais fazer conta. E aí, posso contar com você?